Olha só a beldade que nós vamos ter aqui hoje pra consertar, hein? Uma pop-core já transistorizada, tá? Fica o Ford, né? Tá bem íntegra a TV. Bem bonita mesmo. E a proposta aqui dessa televisão aqui é fazer um conserto, deixar ela o mais confiável possível, de forma mais... gastando menos, tá? Mais econômica. Então a gente vai fazer mais o basicão nela. Vamos deixar ela funcionando, mas ao mesmo tempo confiável, né? Eu não sei se você já teve manutenção nessa TV algum dia, mas a intenção é trocar os capacitores a óleo, mas não fazer recap, nada disso, tá? E fazer o conserto dela também, porque pelos relatos ela tem áudio, mas não tem imagem. Vamos ligar ela aqui. Só pra gente dar uma olhada, tá? Fazer um reconhecimento inicial, ó. Tá acendendo lá o filamento. Então o tubo não tá quebrado, tá? Essas TVs, elas... Vou deixar um minutinho ligada e a gente vai desligar ela, tá? Pra gente ver se a gente vê algum clarão ou não. Essas TVs aqui, elas têm dois... Elas têm várias fontes, na verdade, né? Várias fontes baixas, que é independente de uma fonte alta. A fonte alta, ela é responsável pela parte do horizontal, né? Da alta tensão. Então pode ser que tenha problema nessa fonte aí. E a fonte baixa é responsável pelos FIs. E áudio, tudo mais, né? Vamos desligar ela aqui. Tá mortinha. A parte de alta tensão dela tá mortinha, né? Então vamos fazer assim. Vamos abrir, vamos fazer uma avaliação. Eu vou informar o dono o que foi encontrado. E aí, ele autorizando, a gente já faz o reparo da televisão, tá? Tirei a tampa, tá? A gente vai fazer uma avaliação. Inicialmente, vamos fazer a menor intervenção possível. E pra fazer o orçamento, tá? Porque não é legal ficar mexendo nem consertando pra fazer o orçamento, tá? A gente vai ter uma base do que tem que fazer. Pode ser que depois tenha que adicionar algum serviço. Mas aqui, eu acho que fazendo mais basicão aqui não vai ter problema não, tá? Essa televisão aqui. Ó, o tubinho dela é original, tá? É um tubo original, o Filco. Num numerozinho de série dele. Já tá bem suja, tá? A gente vai ter que fazer uma limpezinha básica, tá? Basicona. Passar um pincelzinho, tá? Sem muito frufru. Aqui também, ó, na placa, nas placas a gente vai fazer um... Uma limpeza basiquinha, né? Que não dá pra deixar ela assim. Não dá nem pra trabalhar nela assim. Apesar que a gente, em tese, não... Eu acho que não vai precisar mexer aqui, tá? Mas a gente faz uma limpezinha porque... É aquela coisa, sujeira, junta umidade, né? Pode... Dar alterações no circuito, junta... Pode dar mal funcionamento, pode até... No caso, mais extremo, mais extremo, né? Pode dar um problema maior aí na televisão conforme ela for entrando em uso, tá? Então é sempre bom fazer uma limpeza mais basicona, tal. Não precisa ser muito... Passar um pincel, que nem eu falei. Bater um pincel, bater um ar, né? Coisa boa, né? Os fusíveis estão íntegros. Esses daqui. Claro, ela tá funcionando o áudio, né? Ali é a plaquinha da fonte. Na placa da fonte a gente vai fazer um recap, tá? Não tem choro nem vela. Mas tem pouca coisa aqui. Esses dois capacitores vão ter que dar uma analisada se eles não estão vazando. Se eles estiverem vazados, tem que trocar. Se não tiver vazado, a princípio não precisa, tá? A gente já deixou o proprietário avisado que... Caso dê o problema dos capacitores, aí ia ter uma eventual nova mão de obra, né? Eventual também, né? De repente, conforme for, a gente já junta com algum outro serviço aí, se precisar. Aqui a gente não vai fazer recaps, nada. Trocar capacitor nenhum, a não ser que tenha algum muito ruim, tá? A gente vai dar uma olhada. Às vezes precisa, né? Porque pra dar um bom funcionamento pra televisão, às vezes precisa. Então a gente vai incluir no orçamento alguma coisa por aí. O triplicador dela é original, tá? Então existe uma possibilidade dele não estar funcionando. Vou deixar isso aí claro pro proprietário. E o valor se precisar trocar também, né? Eu tenho esse triplicador aí dessa TV. Tem o selinho, tá bem íntegra por dentro, tá? Apesar de já ter sofrido manutenção, ó. Aqui, ó. Tem solda aqui, tá vendo? Não sei exatamente o que foi feito. Eu não quero ficar mexendo muito nos componentes pra não quebrar, tá? Mas aqui tem uma soldinha. Aqui também, ó. No princípio foi feita alguma coisa aqui. O horizontal parece ser original. Um beuzinho 208. Com passa térmica azul. Aqui também teve umas intervenções, ó. De repente foi trocado algum componente. É curioso porque é só um lado do componente que tá soldado. O outro não. O outro não tá. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Não, aqui não. Não tá, não. Pensei que tivesse, mas não tá, não. Alguma intervençãozinha teve aí, né? E é isso, né? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma... Uma... Inspeção. Eu vou fazer um teste. Na fonte, eu quero medir a fonte. Se ela não... Se ela tá com a tensão... A fonte alta, tá? Se ela tá com a tensão... Vamos ter que tirar a placa, né? Que não tem jeito. Se ela não tiver com a tensão de... Acho que é 120. Agora eu não lembro. 120, 115. Aí eu vou soltar o transistor horizontal. Vou soltar o coletor. E vamos ver se a fonte vai subir. Se a fonte subir... Problema no transistor horizontal. Se a fonte não subir... Aí... Problema na fonte, né? E a gente tem que dar uma olhadinha. Às vezes algum curto ali no... SR. Acho que é SR essa fonte aqui, né? Enfim. Aí o problema é na fonte. Mas aí é o que eu vou fazer agora. Eu vou remover a placa. Trazer ela pra cá. E fazer esses testezinhos aí básicos. Você... SCR aqui. Ele vai entrar. Ele vem aqui da fonte, né? Ele passa por SCR. Ele regula. Esse aqui é um... É um regulador, né? No fundo é um regulador. Ele trabalha em conjunto com... Um circuito, né? Que vai... Modular os pulsos em cima dele. Pra regular a tensão de saída. Que ele tá aqui, ó. É 110. Não é nem 115, nem 120. É 110. E... Então, gente. Eu vou medir aqui, na verdade, ó. Aqui já vai ter o 110. Tá? Então tem que ter 110 aqui. Se não... Se não tiver 110 aqui, eu vou soltar o horizontal, tá? O SCRzinho tá aqui. Ah, ele já foi trocado o capacitor. Agora que eu reparei aqui, ó. Já tem alguém trocado aqui. Pode ser que... Tá até desligado esses caras aqui. Agora que eu reparei, viu? Pois é até bom dar uma olhada lá embaixo. É, eu vou ter que olhar mesmo pra ver se tá... Os capacitores estão bons, né? Mas enfim, quero ver se é SCR aqui, ó. Aqui também, ó. Já foi feita uma manutençãozinha. O capacitorzinho ali sofreu. Eu vou medir agora aqui. Eu não sei qual deles quer, mas um deles tem que ter 110, tá, gente? Vamos ligar a TV aqui. Cadê o botãozinho? Liguei. Esse aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. E aqui também não tem nada. Então não tem nada nem sequer entrando no SCR. Não, turma bobeira. É, na verdade, aqui, ó, na entrada a gente tem que medir alternado, evidentemente, né? Se a gente for medir aqui, ó. Nós temos sim, ó. 110, tá certo? Então tá entrando, tá? Tensão. Não tá saindo tensão na fonte. Não tá saindo, tá? Não tem nada aqui, ó. Então, se fosse horizontal em curto, a gente teria uma tensão aqui, tá? Uma tensão aí baixa, mas teria. Nesse caso, deve ser problema na fonte mesmo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inspeção básica aqui. E... Não consigo acender a luz do celular. Mas enfim, eu vou fazer uma inspeção básica, tá? Nos componentes e vamos ver. Provavelmente, porque é o que acontece, como é uma fonte SCR, a gente precisa que ele esteja oscilando, tá? Isso aqui, pra gente ter uma tensão. Então tá entrando aqui, não tá saindo, porque aqui não tem nada. Aqui, esse aqui é um oscilador, tá? Que ele varia o pulso de acordo com a tensão que a gente tem aqui na saída da fonte. E aí, se aqui a tensão estiver muito alta ou muito baixa, ele vai ajustar os pulsos, né? Pra esse SCR conduzir mais tempo ou menos tempo e regular de novo a tensão. Então a gente tem um problema por aqui. Eu vou medir... Esse cara aqui e esse aqui, tá? Pra gente dar uma olhada... É... Por que que não tem nada? Também dá uma olhada aqui, né? Se tem contato aqui. Se não tem nada desligado, né? Porque aqui tá fora da placa, tá vendo? Isso aqui é a delimitação da placa. Então... Sai aqui, passa aqui por fora da placa e volta pra placa. E uma coisa também, o horizontal é ligado aqui, ó. No 270, não é aqui nos 110, né? É 270. Na hora lá, eu acho que eu falei dos 120, não tenho certeza se eu falei que era nos... Ligado nos 110, mas não, é no 270. Ó, dando uma olhada por baixo, já foi substituído alguns capacitores. Inclusive aqueles dois lá da fonte, que foi bom porque... É... Eles estavam vazados, tá? Não sei se eu vou conseguir pegar aqui, porque tá escuro. Aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver, ó. É bem... É bem escondidinho, bem escuro ali, ó. Ó. Tá vendo? Bem ali perto do fio amarelo ali, ó. A gente consegue ver ali que tá vazado, tá vendo? E o outro também não tá muito diferente. Mas, assim... O problema de se pegar uma TV assim é que você nunca tem certeza, né? Se isso aqui um dia funcionou, né? Ou se a pessoa que... Alguém, né? O técnico anterior. Ele mexeu e... Parou no meio. Desistiu do... Às vezes até nem que esteja errado aqui, mas... Ele achou alguma coisa aí pra frente, né? A gente nunca sabe, né? Mas, em princípio, tá ok. Eu vou... Eu queria só tirar essa dúvida aqui por baixo, né? Aqui tá tudo bem, ó. Já foram feitas algumas ressoldas. Mas tá tudo bem. Eu quero... Eu só quero ver... Só queria ver isso aqui, né? Esses capacitores aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Identificar ali na placa Os componentes que saem, passa aqui. Eu acho que é esse aqui, talvez, né? Tá com cara de ser esse aqui, o... O indutor. Ele passa por dois capacitors, indutor e capacitor e volta pra lá, né? O filtro. Pra eu ver se tá tudo direitinho nos conformes. Bom, verificando aqui, temos o contato, tá? Então, tá tudo certinho aqui nessa ligação. Então, o que que eu quero fazer agora? É verificar se esses 21 volts estão presentes. Aqui, ó. Porque... Aliás, aqui, ó. Porque o oscilador do SCR aqui, ó. Oscilador, né? Oscilador. E eu acho que esse aqui é o sensor de... Sensor... Um sensorzinho aqui da... Faz uma compensação de fase aqui, né? Pra SCR funcionar direitinho, né? Pra conseguir regular. Então, esses 21 volts aqui tem que estar presentes, tá? Então, eu vou medir aqui se tem esses 22. E depois eu venho aqui e vejo se tem esses 21. T302. T302. Deve ser esse aqui, né? É ele mesmo, ó. E é originalzinho ainda, hein? Eu vou medir ali no... Coletor é 28. E no emissor é 22. A gente pode até fazer agora, né? A gente pode até fazer agora. Vamos colocar... Multímetro. É ruim esse chassi que não tem... Quase não tem onde colocar aqui o multímetro. Aqui não é. Vou colocar aqui mesmo. Aqui ele fica meio ruim porque ele tende a cair. Vamos ajustar aqui pra 200, né? Porque a gente vai ter que medir 28 volts. Vamos ligar ele aqui. Esse é o que estava solto ali, gente. É o controle automático de ganho aqui do... Do seletor, né? Coletor... Coletor... Nossa, temos 34. E no emissor... Temos 9. Então tá... Tá legal, não? Na base... Coletor... Coletor... Coletor 34. Coletor 34. Não, 34 não tá ruim, não. O que não tá legal é que é no emissor, né? 9 volts no emissor. Aqui nós temos 9 volts. Ah, então aqui, ó. Na base, ok. 22.6. Acho a ST301 aqui, ó. ST301, vamos ver se tem 22.6 aqui. Acredito que tenha. Dá uma medida aqui, ó. No emissor do T303. Fonte de 21 volts consertada. Era o trimpote mesmo. Porém... Quer ver, ó? Vamos ligar aqui. Ó, de 21 volts. Ó lá, 21. A de 110... Ó lá, só tá com 21 também. Deixa eu desligar ela aqui. Então, a fonte de... Do STR não tá funcionando, tá? Eu vou fazer o seguinte. Apesar dela tá muito, muito, muito baixo, eu vou desligar o horizontal, tá? E vamos ver se a fonte vai subir. Só dá um... Ligue. Tá arrebentado. Capastor de largura, né? Tá arrebentado aqui, ó. Tá arrebentado ou tá cortado, né? Já arrebentou com o tempo. Substituí. Mas antes eu vou tirar o... O transistor. E vamos dar uma verificada... Sem ele. E medir ele. É, turma, olha... O capacitor foi desse pra melhor. Ele literalmente explodiu. Semenzinhos de 100 por 25. C413. Vamos ver de onde que ele é. Vamos ver onde ele é e vou dar uma olhada porque... Porque que ele explodiu, né? Será que ele... É porque ele tava velho e já tinha sido trocado. Porque esse capacitor ali não é daí, não. Ele tava até limpo ali do lado. Eu não fui o que limpei, não. E não foi da... Não foi da explosão, não. Eu já vi que ele tava... Trocado, né? Mas ele explodiu legal, hein? E saiu uma fumação. Então não deu pra gravar. Não tava gravando. Deixa eu dar uma avaliada. Onde ele é 400. Ele faz aqui, ó. Ele vem do B5. Que é o nosso 21 volts. Ele vem aqui, ó. Ele alimenta... Nosso... Parte do oscilador aqui. Não sei exatamente. Acho que é o driver aqui, né? É o driver... Driver do driver. E faz, acho que o casamento de pedância. Alguma coisa assim, não sei. Olhando aqui assim, eu percebo que dá. E... Aí ele vem aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 470. Aí aqui ele vem pra... Detector de fase. Mais algumas outras coisinhas aqui, ó. Mas é o do horizontal, ó. Curioso, né? B5. B é onde a gente tava mexendo. 21 volts. O capacitor tá de 25. Tá ali no limite, né? Mas mesmo assim ele não deveria... Estourar. Pode ser que seja porque ele estava velho. Ou uma coisa do tipo, né? Ou... Não sei, né? Ele não deveria estourar. Porque ele deve estar velho. A gente pode até medir aqui, né? Em cima dele. Mas é o mesmo que o B5. Então... Não teria motivos, né? O B5 que a gente... Mediu. A gente já viu. Eu vi que tá com 21 volts. Não tá com mais volts que isso. Tá certinho. Aqui, ó. Tá certinho. 21 volts. Tem jeito, cara. TV velha. Tem que fazer uma revisãozinha geral. Aqui eu vou ter que dar um cuidado nessa TV, viu? É... Estourou bonito, hein? Mas estourou legal. Essa bomba color aqui tá explodindo até Siemens, hein, mano? Não é à toa que o pessoal chama de bomba color. Olha isso. Nunca vi um Siemens explodindo, cara. Ainda se fosse uma outra marca de capacitors, pode até dizer que tá muito em cima da tensão, né? Mas um Siemens, cara... É pra poucos, viu? Não sei se é impressão minha... Ou se o antigo tava montado ao contrário. Olha como é que é o certo. Negativo pra cá. Eu acho que tava ao contrário, hein? Depois tem que ver na gravação. Então esse... Essa... Se tava ao contrário, então essa troca aí foi feita recente, né? Estranho, cara. É, turma. O nosso oscilador não oscila, tá? Então... Não chega a pulsos no STR e ele não... Não retifica, quer ver? Vou ligar aqui. Ó, nosso osciladorzinho. Aqui vem o sinal de... Da tomada, tá? Vem direto da tomada aqui. Ele entra por aqui. Uma parte, né? Uma parcela, né? E aqui no emissor, ó. Tem que ter ação da 56 aqui. E no coletor, a 57. A gente desce. Meio pesado esse arquivo e demora pra carregar. Ó, a 56. A ondinha que tem que ter, tá vendo? Deixa eu tirar aqui. Ela sobe e desce. Sobe e desce. É isso mesmo. Isso é compatível mesmo com uma onda de... Uma fonte SCR, né? Ela dá um piquinho. Dá um piquinho. Provavelmente aí próximo dos... 60 Hz, tá? E essa aqui é a 57 do emissor, ó. Ele vem, faz uma curvinha, pá. E na base a gente tem aquela... Bom, na base não tem muito como saber, né? Agora vai vir uma onda de 60 Hz. É a referência da rede, tá? Referência da rede. Isso aqui é um... Solador de fase, né? Capacitância. E esse aqui é o sensor, tá vendo? Sensor de fase. Ele vai atuar... Aqui na base. Adiantando e retardando... O pulso. Então aqui no 56, vamos medir aqui, ó. Emissor. Vamos medir aqui no emissor. Ó, no emissor aqui, ó. Ui... Aqui. Oxi. Cadê, ó... As ondas. Tava ligado antes, né? Aqui, ó. No emissor, temos isso aqui. Ó. Emissor. Coletor. Lembra das... Das ondinhas? Eu não quero deixar ele muito tempo ligado. Lembra das ondinhas que a gente viu lá? Né? Agora tá oscilando. Claro, eu tenho que colocar os ferretzinhos ainda nos pezinhos dele. Ó, aqui, ó. Uma que vem aqui, piquinho. E outra vem um pico. E vai amortecendo. E vai amortecendo. Do jeito que tem que estar mesmo. Agora sim, né? Mas é importante que a gente já consiga estabilizar essa fonte. E agora a gente vai vir pra cá, ó. Trocar esse capacitor. E ligar o horizontal. Fazendo uma medição entre coletor e base, coletor e emissor, não temos problema. Pode ser que tenha entre base e emissor e tenha algum problema. E a gente precisaria de soldar aqui, mas aí vale mais a pena... É... Ligar, né? E observar a reação da TV. Então vamos fazer isso aí. Só que trocar esse capacitorzinho aí é chato, hein? Tá aqui. Eu já fiz uma... A limpeza nela, né? A limpeza superficial ali também, ó. Só tirando pó, né? Que nem eu falei. Uma tiradinha de pó. E eu já coloquei aqui o capacitor, ó. Do horizontal. Coloquei o transistor de novo aí, tá? Que a gente vai fazer um teste. A gente vai ligar a televisão. Eu nem vi se a fonte dos 280 tava funcionando, pois é verdade, tá? Mas... É... Vamos fazer um teste. Eu já... Já que eu montei ali. Ó, o transistor ele é... Ele é montado na fonte de 200 e... 270, acho que, né? Não lembro agora de cabeça. É uma fonte de 200 e tantos volts, tá? É maior do que a de... Ele tem essa fonte que a gente mexeu de 180. E atrelado a ela, a gente tem essa fonte de 200 e... Acho que 270. Que liga horizontal, tá? Enfim. Eu acredito que esteja funcionando, tá? Essa fonte. Essa fontezinha. Porque ela é muito simples, né? É bem simplesona. Ela tem só um diodinho ali. Que... Que pode dar um defeito e tal, né? Os capacitorzinhos ali embaixo foram trocados. Vamos ligar. Vamos ver a reação, né? Agora é aquele momento lá. Tá tudo ligadinho, ó. Aí, se não funcionar nada, turma... É... Se a gente ligar e não funcionar horizontal... É... Eu vou... A gente vai medir aqui no coletor, tá? Dele. Tem que ter os 270 volts. Tem que olhar lá no esquema. Se tiver os 270 volts ali... É porque o transistor não está... O olho não está oscilando. Ou o transistor não está... Não está funcionando, tá? E aí a gente tem que... Analisar qual as duas situações é, tá? Mas aí é o momento posterior. Vamos ligar ela aqui. Ah, funcionou horizontal. Eu podia já ter posto o espelho aqui, né? Vamos... Bom, a gente sabe que está funcionando. Vamos colocar o espelho e vamos dar uma olhada. Vamos ver se aparece alguma coisa na tela. Eu vou ficar olhando aqui o circuito também. Olha lá. Apareceu o vertical fechado. Bom, agora a gente tem que ver como que é o oscilador desse vertical. Primeira coisa, se ele está sendo alimentado. E... Dá uma olhada ali nos transistores de saída, né? Aquele capacitor grandão ali, ó. Aquele preto. É o... Filtragem do vertical. Dá uma checada aí nesses transistores. Isso é aquele básico, né? A chave de serviço. A chave de serviço estava em posição de serviço. Não de uso. Eu já mexi aqui, ó. Está com um pouquinho de maior contato. Doido, né? Eu vou... O foco parece estar legal, tá? E o tubo também parece estar saudável. Dá pra ver as linhas, tá vendo? Bom sinal. Eu vou ajustar a frequência. Deixa eu ver se a gente consegue mexer aqui, ó. Aí, ó. Bonito, né? Está um pouco de linearidade fora e tal. Depois fazer um ajuste. O ideal seria até trocar esses potenciômetros aí, tá? Esses trimpotes aí. Mas... Quer fazer só o mínimo, tá? Como está funcionando... Vamos deixar ele assim por enquanto. Eu vou ligar o... Eu vou ligar aqui, ó. Caramba, esqueci o nome do bagulho. Automático de ganho aqui do seletor. Ganho do seletor. Eu vou ligar ali. E... Vamos ver se aparece um chuvisco na tela, né? É isso aí, turma. Aos pouquinhos a gente vai evoluindo. Eu quero fazer uma ressolda também aqui, ó. A chave de serviço. Essa aqui. Fazer uma limpezinha nela. E uma ressolda também aqui, ó. Essas chaves, essas soldas grandes adoram dar problema de solda fria, tá? Tá bom? Então vamos isso aí. Vou fazer isso aí, certo? É o branquinho aqui, ó. Do lado do transistor. E o pretinho aqui, ó. Perto do... É no PT102. Aqui perto do... Do chassi, né? Aí agora nós temos uma imagem, ó. Ainda precisa... Ver direitinho, né? O que tá acontecendo aqui, ó. Eu tenho que... Eu tenho que regular o trimpote. Vai ficar esse novinho mesmo aí. Horizontal tá meio fora. Horizontal a gente regula aqui, ó. Eu tô com uma imagem. Vou ver se... Vou colocar uma imagem melhor. Parece que é aqui, ó. Mas não tô vendo nada. Agora é regulagem, né? Vou regular aqui a sintonia. Regular esse horizontal. Ver se tô transmitindo mesmo uma imagem. Deveria, né? Tô com o transmissor ligado. Ver se tá no canal 8. Colocar um áudio, né? Pra eu ouvir o alto-falante. Que tá chegando. E é isso. Vou regular. Vamos ver até que ponto eu consigo chegar. Vamos ver a imagem como é que tá. Tá vendo? Ela tá dividida aqui, ó. Ela tá sem sincronismo horizontal. Nem vertical. Mas temos uma imagem branca e preta. O áudio também tá bem ruim. Esse aqui é o volume máximo. A imagem tá balançando um pouco por causa de uma máquina de lavar a roupa. Esqueci dessa metade. A gente não perdoa. Infelizmente é assim, né? Aqui não tem como esperar o tempo ideal. Mas... Seu chato de serviço ainda precisa dar uma olhada. A gente vai dar assim. Elas... A regulagem delas não é tão simples. Vamos ver se a previsão... A previsão é a venda. Antes a venda, ela é regulada. Mas ela tem seus problemas. Problemas de aquecimento, tá? No dia 15, dia 15, ela pode dar variações. É, conforme o circuito vai esquentando. E o ambiente nela vai esquentando também, né? Então, problemas imerentes de fontes vênios. Mas tá aí, tá muito errado, tá aí? É, eu vou dar uma olhadinha, né? Tem que dar uma olhadinha. Muito, muito. Dá uma olhada nesses trimpotes aí. Não, tá aí eu coloquei uma antena, tá? Agora não tem um caminho muito exato, né? Como que fica o resultado final da TV? Eu coloquei aqui, né? Vamos ver se a gente consegue voltar essa cor aí. Eu já regulei aqui a... O ganho aqui, né? Ó, sem ganho. Olha só, que coisa mais bonitinha de sinal. Tô transmitindo um padrão de barras. E olha o sinal que a gente tem aqui na entrada do separador de sincronismo. Que eu tô vendo porque que ele tá com sincronismo ruim, né? Eu peguei aqui no C401 ali, ó. Bem na entrada do separador. Cancelador de ruído, né? Que é aqui, ó. Bem na entradinha. Agora se eu for medir aqui no 3, tá meio bagunçada a coisa, viu? Já eu tentando entender por que que esse horizontal não fixa. Ó, tô medindo aqui no... T404. Padrãozinho de barras. T404 aqui, ó. Coletor 5. A gente tem que ter isso aqui, ó. Deixa ele carregar. Aqui, ó. 5. Perfeito. É um tranglinho com a basezinha cortada, ó. É um dente de serra, né? Um volt. Apesar que aqui tá meio... Mais alto que um volt, né? Mas a forma de onda tá legal. Eu não acredito. Eu acho que o problema é mais pra frente. Uma possibilidade, mas aí a gente não tem como medir. A gente teria que trocar... É esse transistor aqui, ó. T406. Por que que ele faz? Ele pega o sinal, né? Que vem aqui, ó. Ele dá uma trabalhada. A gente pode até trocar esse cara. Esse daqui também. Mas eu acredito que... Pode ser esse cara aqui, tá? Ele faz um... Ele faz um interfaceamento entre o oscilador e o sinal lá do separador de sincronismo, tá? Ele faz um bufferzinho em caso de impedância, tá? E... Pode ser que seja ele. Pode ser algum componente... É... Próximo dele, né? Que nem ter esse 2M2 aqui, que esses... Resistorezinhos maiores, aí de um mega pra cima, são meio complicadinhos. Mas eu não acredito ser ele, não. É que nem eu falo. Nesse tipo de circuito, de sincronismo, assim, esse oscilador, os principais suspeitos são os transistores, tá? Até mesmo porque... É... Essas daqui são filtragens extras, né? Apesar deles serem importantes. Mas o que eu percebo é que o que dá muito problema é o transistor, tá? Nem capacitor, nem diodo, nada. Até mesmo porque esses capacitores aqui são de muito boa qualidade, tá? É... Esses daqui... Tá vendo? Esses daqui, por exemplo, deve ser de Styroflex, alguma coisa assim. São capacitores bem legais, bem estáveis. Você tem um pouco de azar se você tiver um problema neles, tá? Então eu vou trocar esse cara aqui, tá? Você pode trocar por um 328? 328? Acho que é 328, né? Deixa eu ver aqui. Não, 338, ó. 338. Ó, aqui é o trianglinho pra fora. Quer dizer, é um tipo P. Trianglinho pra fora, tipo P. 338. Vou trocar ele, né? Ó, tô procurando o transistor lá. Olha só o que eu achei. Queimado. R454. Ele alimenta o oscilador do horizontal. Vou olhar ele aqui no esquema, ó. 33. 33, meio watt. Meio watt? Tem que substituir antes de continuar, né? Carrega. Um quarto. Ah, melhor ainda. 33 de um quarto. Vou substituir ele primeiro. Ó, só pra mostrar. Esse resistor que a gente trocou. Eu trocou um de 47 mesmo, não tem problema, tá? Ele tá pra proteção. Inclusive, ele agiu a proteção. Por quê? Por que que ele estourou? Porque, ó. Aquele capacitor de 413 que a gente trocou lá no começo. Que estava invertido. Provavelmente ele virou um curto. Curto-circuito. E queimou esse cara. Então, ele protegeu o circuito contra a inversão de polaridade desse capacitor que entrou em curto, tá? Caso o capacitor entrasse em curto sozinho, também ele protegeria. Então, tá aí, ó. Troquei. De Tucujo por um de 47 mesmo, tá? Depois eu... Se for o caso, eu até posso... Trocar. Por um de 33. Mas não vai ter problema. Tá ali a proteção. Ah, eu troquei o transistorzinho também ali, ó. 406. T416. E o sintoma mudou da televisão. Até o ruído dela ficou diferente. Mas, ó. Ela perdeu o sincronismo de novo. O que é um bom sinal, tá? Não é ruim isso aí, não. Agora eu vou fazer a... O reajuste ali, mas eu não vou fazer filmando não, tá? Porque é perigoso aí. Ela tá numa área ali... Tá numa área chatinha. Aí você tem que fazer com calma, pra não escapar a chave, nada disso, né? De repente arranca um componente aí. Mas eu vou fazer a... O ajuste dele. Olha aí, ó. Quem está estável. Na verdade ele tá balançando um pouquinho, tem que dar uma olhada. Às vezes é um ajustezinho de frequência, mas ó. Já estabilizou, tá? Ele tá querendo... Tá dando uma sambadinha. Acho que dá pra ver, né? Mas já melhorou muito, né? De repente um retoquezinho ali no cancelador de ruído. Esse aqui também parece que levou uma pancada, ó. Dá uma olhada nisso. Esse é o controle de fase, tá? Ele não tá atuando. Tem que ver que eu tô mexendo nele, tá vendo? Mas tá aí, ó. Tamo caminhando. Agora temos que ver essa cor aí, que tá acontecendo com ela. O sinal já tá estável, né? A cor aqui, ó. Não ajusta a cor. Tá quase, né? Tamo muito longe, não. Ah, pode ser alguma coisa de sintonia, né? Deixa eu tentar sintonizar direitinho. É que ela tá muito encostada aqui no vidro. Alguma coisa aqui explodiu. Eu tô tentando... Eu tô quebrando a cabeça aqui com a... Com a cor. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Capacitorzinho que eu troquei não é. Será que é esse pretão aí? Alguma coisa explodiu, cara. Eu fiz meleca, hein? Essa cor aqui tá dando uma dor de cabeça. Ela tá branca e preta. Ah, tá frio. Nossa, o que será que foi que estourou aqui? Ah... Caracoles. Caracoles. Foi eu. Tinha, só podia, né? Deve deixar pra trocar ele por último. Não sai como é que ele é por dentro. Parece um monte de papel alumínio enrolado, né? E é mesmo. Ai, caralho. Tá quente. Ai. Nossa Senhora. Tá quente pra caralho. É... Explodiu. Tem jeito não. Esse escapacitor óleo, cara. Não tem o que fazer, não. Agora tem dois problemas. Esse aqui... E a cor. Essa cor aqui já medi todos os sinais do 6. Não achei nada de esquisito. Não sei a cor que não sai aqui, né? O 6 aqui não sai a cor. E sai os pulsos de apagamento, mas de cor não sai não. Por hoje tá bom, né? Já tô aqui faz bastante tempo nessa TV aqui, cara. Quebrando a cabeça. Mas pelo menos ela estabilizou, tá? Depois quando eu trocar esse cara aqui. Eu vou mostrar. Ela estabilizou, mas eu tive que abrir isso aqui. Um dessas perninhas tava quebrada. A outra quebrou na hora que eu tava manuseando. Que fui abrir ele. Quebrou uma das outras perninhas. Então... Com certeza ele levou uma pancada, tá? Quebrou uma das pernas. Foi de baixo. E essa aqui... Manuseando, ela quebrou. Tá bem fragilzinho. Mas aí estabilizou, tá? Bom, vamos lá. Vamos trocar, né? Esse aqui é um... É um resistor... De emissor do... Do amplificador aqui da televisão, tá? Amplificador de áudio. É um resistor de 45 ohms. Bem baixinho, né? 0,45, aliás. E ó, dá uma olhada aqui, ó. Tá bem oxidado. E olha aqui, ó. Tá vendo? Tá rompido. Bem aqui no pezinho. Vê se eu consigo pegar, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo que tá oxidado, tá? Verde. Rompeu. Aqui que eu vou fazer. Eu vou descascar esse vernizinho, né? Eu vou colocar ele pra cá. Porque... Tentar colocar ele mais pra cá, né? Porque não tem o que fazer aqui. Ou então trocar, colocar um outro resistor e tal. Mas... Se puder aproveitar esse aqui é melhor, né? Eu acho que dá sim, sem grandes problemas, tá vendo? Aí vamos ver se vai... Se com isso vai voltar aí o áudio legalzinho. Aí, ó. Agora sim. Tá um pouco fora de sintonia. Fica tão barato que acaba sendo uma oportunidade de investir. Eu acho que essa é bem a pegada. Ah, mas como é que eu faço? Como é que eu faço, cara? Graças a livros, informações, a gente consegue... É... Se você lê esses dois livros, você estudou 100 anos de crise. Sem ter passado por nenhum. Você começou a investir agora. Você já sabe como é que foi. Não é surpresa. Ah, o mercado caiu 30%. Legal. Igual eu vi em 40 países nos últimos 100 anos. Nada de diferente. Nada de diferente. Agora, se o cara só fica dando uma scrollada lá no Twitter. Vê um vídeo, outro no YouTube. Um post, um meme, outro no Instagram. Aí, meu. Você é o cara que está vendendo barato. Tem alguém que comprar. Lembra que quando você está vendendo, do outro lado da tela tem alguém que uma tese compara a sua opção. Você está vendendo para alguém. É difícil, não é difícil. Às vezes, parece que a galera não entende, né? Parece que no começo é mais difícil entender isso, né? Essa parte de que se você está vendendo, alguém está comprando, cara. Quem está certo, só o futuro guiar, né? É o que está lá. É, exatamente. Mas, Danilo, obrigado. Obrigado por ter vindo aí. Eu te chamei hoje, né? Para fazer a live. Então, obrigado por ter aceitado aí. É verdade. Obrigado também. Depois eu vou pegar o teu número que dá. A gente marca uma só para a gente bater. É demais. Perfeito. Depois de muito apanhar, mas muito mesmo, consegui colocar a cor aqui na TV. Ainda está faltando o azul. Na verdade, acho que não é nem que está faltando. Eu acho que é alguma coisa demoduladora ali nos trimpots, tá? Porque se a gente colocar no branco e preto, a TV está legal. Colocando cor, o azul parece que está deficiente. Está estranhão. Deve ser esse outro trimpote aqui. Eu só troquei um. Porque eu imaginei que o outro estivesse bom, pelo que eu medi. Um... Esse aqui estava aberto, com certeza. O outro eu achei que estava bom. Eu acredito que seja ele, tá? E... Ou, de repente, alguma coisa aqui também na cor, aqui, ó. Nesses trimpotes da cor. Pode ser alguma coisa referente aí. Então, enfim, tem que analisar. Mas eu apanhei, cara, nessa TV. Eu acho que faz... Mais ou menos, sei lá. Uns quatro semanas que eu estou mexendo nela. Só nessa... A TV em si foi bem rapidinho, né? Foi um... Na primeira semana mesmo eu já arrumei. Cor... O sistema de cor é muito ruim. Porque é difícil de mexer, né? É... No fim... É aquela história, né? Colocar para consertar, às vezes, é mais difícil do que você fazer uma restauração. Com certeza é mais difícil fazer uma restauração, né? Mas... Só para contar o drama um pouquinho. Eu medi aqui, né? Nessa televisão. A entrada aqui do sinal. E o sinal chegava no CI. E... Não tinha... Não tinha cor, né? Não tinha nada de cor aqui. Eu medi algumas... Algumas extensões aqui. Não tinha nada... É que é muito difícil, gente. Medir sinalzinho de cor é difícil. E esse meu osciloscópio, ele não é bom para medir sinal pequeno. Então eu sempre ficava na dúvida se tinha mesmo sinal. Não tinha o sinal. Acabei que troquei o seisinho, né? E alguns componentes aqui da entrada. Só para ter certeza que eu tenho uma outra televisão dessa aqui que funcionava a cor. E aí... Não deu certo. Acabei trocando os trimpotes, né? E alguns capacitorzinhos. Alguns capacitorzinhos eletrolíticos aqui, né? No final das contas... Ah, troquei também aqui do Color Killer. Esse aqui do Color Killer. No final das contas... A última coisa que eu fiz antes de vir a cor... É trocar esse eletrola. Que é um Siemens. Que em teoria não daria problema. E ele está numa região que também não... Como ele é um... Ele é um filtro do filtro do filtro, né? Ele está lá na terceira... A terceira ordem de filtragem da tensão... Que é a tensão que ele entra aqui no seisinho, né? No chipzinho aqui, nesse chipzinho. É a tensão de alimentação dele, tá vendo? É aqui, ó... Do lado do... Esse cara aqui, tá vendo? Eu fiz uma ressolda aqui na área também. Que tem esse fiozinho verde que vem pra cá, né? Que é o Color Killer. E eu troquei o capacitor e fiz as ressoldas. Talvez a ressolda tenha ajudado também, né? Apesar de que medindo aqui no CI... E você alterando a tensão aqui do Color Killer... Pelo inibidor, né? Inibidor de cor por aqui... Eu conseguia sentir a variação de tensão lá no CI, tá? Então aí fica... Vai ficar aí nessa dúvida. Se foi a ressolda ou se foi o... Capastorzinho, tá? Eu acredito, sinceramente falando... Mesmo que tenha medido tensão aqui... E variava medindo ela. Aqui eu ainda acredito que... Seja uma solda fria, tá? Não acreditando que seja... Problema no eletrola. Ou talvez, às vezes, pode ser até as duas coisas, né? Pode ser até as duas coisas. Ai, eu até falei pro proprietário... Demorei tanto nessa TV, né? Acho que até mais do que quatro semanas aí. Tava mexendo nela aqui. E... E aí no final das contas... Aí eu também... Nesse meio tempo... Troquei os capacitorzinhos daqui porque... Tava instável a... O sincronismo dessa TV tava instável. Então eu acabei trocando, né? Eu até acabei falando pro... Pro dono da TV... Que eu vou fazer uma... Mini reforma nela, né? Vou fazer uma restauraçãozinha... Mais detalhada, né? Vou trocar os trimpotes. Quer dizer, praticamente fazer uma restauração. Que já tá praticamente feita a restauração pra dizer verdade, né? Mas eu vou trocar os eletrolas. Vou trocar, tá? Esse eletrola. Só tem mais uns três, quatro aqui. Vou trocar esses trimpotes. Esse aqui. Trimpotezinho sempre legal trocar, tá? Tem mais um eletrolazinho ali, ó. Pra trocar aqui, ó. Aqui eu já fiz a troca também. Já troquei ali o... Ganho. Não falta muita coisa pra fazer uma restauração, né? Então... Já termina logo. E é isso, né? Vou trocar esse cara aqui também, ó. E... Vamos lá, né? Vamos colocar esse azul. Vou trocar aquele... Aquele cara ali. E... E... Dar uma analisada. Tá na situação aí. Que eu já que vou trocar os trimpotes, já troca ele ali também, né? E aí a gente dá uma olhada aqui. Aqui é o... Aqui não é o... Aqui não é o drive, né? Como é que eu esqueci o... Aliás, aqui é o drive, né? Não é o... Screen da... Da Corel Drive. Então vamos lá, né? Pô, eu posso até fazer um ajuste ali no drive pra matar a curiosidade. É bem chato de fazer esse ajuste ali, tá? Mas eu vou tentar fazer esse ajustezinho primeiro. Geralmente o vermelho não tem ajuste. Deve ser esse aqui, deve ser o vermelho, né? O vermelho geralmente não tem ajuste. Bom, enfim, vamos lá. Eu fiz a troca dos trimpotes ali, tá? Mas não resolveu nada. E eu reparei que... O azul... Mesmo você gerando a rodana, ele não... Não... Não amplifica, ó. Tá rodando, tá vendo, ó? Não muda nada. O vermelho... Vê como é que ele faz, ó. Tá vendo? Não dá pra captar muito aí, mas dá pra ver que tem uma diferença, né, ó. Porque o vermelho já tá bem forte, ó. Dá pra ver, né? Agora o azul, ó. Nada. O curioso... É que o branco e preto dele... Tá legal. Ele tem um pouquinho de azul ali. Uma coisa que eu achei estranho... É que ele não tá esquentando. Lembra, gente? Nunca... Ficar colocando o dedo... O dedômetro, né? No circuito. Mas aqui... Como eu já sei mais ou menos como é que é... Ó, esse aqui tá quente. Geladinho. Também tá quente. E esse aqui é bem o do azul. Tá vendo os fios aqui, ó? Azul, verde e vermelho, né? Do azul não tá esquentando. Mas o branco e preto tá normal, né? Então tá muito estranho isso aqui. Mas é uma pista pra gente averiguar. Eu vou medir a tensão no resistor. Pelo esquema tem que ter mais ou menos uns 150, tá? Se a gente olhar aqui, ó... Esse aqui é o verde, tá vendo? Se a gente for ver aqui, ó... 160, 170. A gente tem a onda de cor aqui, né? Aí, ó... Tá bom. Vamos dar uma olhada no azul agora? Ó o que que nós temos no azul. 248 volts, que é a alimentação que chega no resistor. Então, de um lado o resistor tem 250, né? Do outro lado, a gente tem menos. Porque o transistor conduz, passa uma corrente no resistor e você tem uma queda de tensão. Então, é proporcional ao sinal que vem da base, que é a cor, né? O sinal da cor. Então, você vai variando o sinal da cor na base e esse sinal da cor vai aparecendo no resistor amplificado. Então, se você tem o B+, antes e depois do resistor, né? Antes e depois. Então, o seu transistor ali não tá amplificando. Ah, não, acho que eu já entendi. Agora, tá vendo? Agora que eu entendi. Porque esse aqui é o da cor, né? O do screen. O que faz o branco e preto ali é o screen, né? É, são coisas diferentes. Por isso que o branco e preto tá bom. Porque o screen da tela... Que são esses... Acho que esses de cima aqui. Então, eu acho que esse transistor aí, né? Sem querer bater o dedo aqui no stop. Então, o transistor ou ele tá queimado, ou ele tem alguma solda fria. Ou não tá vindo nada mesmo ali pela base, né? A gente podia até dar uma medida que eu não lembro qual que é o pino. Deixa eu ver se eu olho aqui no esquema rapidão. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no esquema. Qual que é o pino do azul? Esse é o transistor do azul. Então, é o pino 5. Vamos medir o pino 5 com cuidado. Medir essas coisas aqui é terrível. Ah, não. A gente pode medir aqui no indutor, né? Mas qual deles será que é? Bom, eu vou medir os 3. Se os 3 tiver sinal. Eu sei que esses indutores estão bons, tá? Esses indutores estão bons. Aqui o sinalzinho da cor. Aqui a gente tem o sinal... De apagamento. E aqui é o sinal da cor, aqui, ó. Ai, caramba. A gente pode fazer assim, ó. Deixar só o desse sol a ser, que é o que interessa. Esse sinal aí parece que tá muito fraco. Vamos medir aqui no outro. Não muda muita coisa, né? Acho que a gente não vai conseguir nada medindo por aqui, não. Apesar que esse sinal de apagamento... Não, tá bom também. Ah, parece que tá bom, né? Tudo indica que é o transistorzinho mesmo que tá ruim, né? Tem alguma coisa zoada com ele. Eu tenho a impressão que eu já refiz as soldas. É, olhando por aqui parece que estão todos iguais, né? Bom, eu vou levantar a placa. Eu vou dar uma... Olhada aí nesse transistor aí. Que transistor é esse aqui? Eu não lembro. Tá geladinho. Troquei o transistor. Agora ele tá esquentando. Esquentando legal, viu? Igual os outros. Mas, ó. Mesma coisa, tá vendo? Bem pouquinho. Aí eu tô medindo na base dele. Ó, não tem nada na base dele, tá? Vamos medindo a base... Do transistor do lado aqui, ó. Ah... Aqui, ó. Pegou, não. Ó o que que tem na base, ó. Tá vendo o que que tem na base? Mas agora, ó. Você pode ver que ele tá conduzindo. Quer ver? Ó, vou pegar aqui no coletor, né? Seria o transistor. Ou... Resistor. Ah, aqui tem um sinal aqui, ó. Ah, não. Mas é só um sinal de... Sinal de 60 Hz, né? 78. É, mas agora ele tá conduzindo. Ó, sinalzinho. Sinalzinho de cor amplificado. Aquele sinalzinho de 60 Hz em alguma interferência. Sinalzinho de 60 Hz. 80 volts. Ok, legal. Vou até dar uma conferida. Tá com uma salda fria aqui, mas não tem não. Mas vou dar uma olhada nessa base aqui primeiro. Tem que chegar sinal aí nessa base. Parece que o indutor tá aberto, ó. Tá medindo de um lado. Sinalzinho. Vamos medir do outro. Faz sentido aqueles 60 Hz, se você não tiver sinal. Ó lá, não é de nada aqui, ó. Agora a gente vai ver nesse outro, ó. Tem o sinalzinho. O sinalzinho. E do outro lado a gente tem que ter o mesmo sinalzinho, né? Ó lá. Então eu acho que tá aberto. Ó aqui, sinalzinho. E aqui, sinalzinho. Nesse aqui, nada. Aquele azul que a gente tá vendo ali, pode ser que seja um azulzinho de fundo, alguma coisa assim. Saiu de sincronismo por causa da lâmpada ali, ó. Eu vou olhar esse cidadão. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó. Tá vendo ali, ó? Solto. E eu já tinha medido todos os indutores. Eles estavam bons. Pra você ver, né? Você mexe pra lá, mexe pra cá. Sempre vai acontecendo alguma coisa. Eu vou... Desdar uma volta, né? E soldar de novo. Aí, ó. Aqui, levantem as mãos os que acham que eu fracassei, hein? Opa! Apareceu. Bonitão de tudo. Cor linda, cara. Tá linda a cor. Ele fica meio assim por causa da lâmpada ali, ó. A lâmpada deixa ele meio louco. Tá vendo? Meio louco. Lindo, cara. Lindo. Cores lindas. O tubo tá maravilhoso. Anteninha também não ajuda, né? Aqui a anteninha é um pedacinho de fio. Aí tá aí, ó. Fazer os ajustes. Terminar de fazer. Agora vou... Tem alguns trimpós aí que eu não tenho. Tenho que comprar, né? Terminar de trocar um eletrola ou outro aí. E correr pro braço, né? Nossa, finalmente. Isso aqui me deu uma dor de cabeça. Fazer... Tem que colocar isso aqui. Tem que trocar isso aqui também. Dar uma geralzinha final, né? Olha lá. Perdeu o sincronismo ali, ó. Essas coisinhas aí que eu tenho que dar... Agora a gente tem que dar uma... Geralzinha. Aí que tela fofoqueira, hein, ó. Mostrando todas as bagunças. Triste, né? Mas a questão aí, o que a gente tem que ver, na verdade, aqui... É a televisão, hein. Ah, eu fiz aqui. Já montei ela inteira, tá vendo, ó. Montadinha. Prontinha aqui pra ligar, ó. Já coloquei aqui as... Carinhas. Esse aqui também já troquei. Aquele óleo ali também. Ali, ó. Fiz a troca. O que a gente vai fazer agora? Vamos ligar. Troquei os tempotes também, então... Com certeza vai precisar de um ajuste, tá? Não coloquei o áudio, né? Vamos fazer o ajuste primeiro da... Da tela, ó. Tá demorando um pouquinho, tá? Pra aparecer. Ela está demorando um pouquinho pra aparecer. Aí, mas apareceu. Tem uma rachadinha aqui, ó. Agora que eu tô vendo. Aí, ó. Eu troquei os tempotes, né? Então... Vai precisar fazer um... Aqui, o foco tá bom aqui, tá? Eu tô um pouco desconfiado do triplicador. Eu tô achando que quando ele tá esquentando, ele tá perdendo o foco, tá? Não tenho certeza. Ainda vou verificar isso. Eu fiz uma limpeza lá no potenciômetro, né? Então... A gente ainda tem que observar essas coisas. E eu acabei de perceber que... Nossa, onde que eu pus a chavinha de ajuste. Bom, vamos lá, então. Então, eles vão estar ligados aí... A uns... Três, quatro minutos, tá? O ideal é a gente sempre fazer a regulagem com ela quente, tá? Porque a pessoa, ela vai usar o aparelho por muitas horas, né? Então, ela fica lá uns dez minutinhos esquentando. E a pessoa fica usando duas, três horas. Então... É... Vamos fazer a regulagem pra... Pra quando a pessoa ficar mais tempo assistindo, né? Pra não pros cinco minutos iniciais, tá? Mas vamos lá, ó. Isso é só... As diferenças, se a televisão estiver boa... As diferenças entre os cinco minutos iniciais... E as outras duas horas é... É pequena, né? Bom... Vamos fazer a sintonia primeiro, tá? Por uma antena... Eu consigo analizar a big lived our time... E já проблем supera... todos os anos antes do �لف. Agora... Você pode... Vamos levar a sintonia... Para oi... Têm um e baixo... E aí... E aí... E aí... Só que aqui fez uma pequena bobeira Eu já instalei a placa da TV Sem fazer o ajuste Vou ter que tirar a placa daqui Isso aqui eu acho que o Eu devo ter ligado O tambor Ele tem dois fiozinhos de alimentação De controle de ganho Deve ter ligado errado Deixa eu dar uma olhada Deixa eu tirar a placa dela Não, eu vou só olhar Primeiro o tambor, tá? Hum, tá certo Ah, é a configuração do computador Tá bem desajustado, né? Horizontal A cor também dá pra ver que tá sem sincronismo Eu vou ter que tirar essa placa de lado dentro mesmo Não vai ter jeito Deixa eu remover a placa Desfazer a bobeira, né? E aí eu já venho aqui pra fazer os ajustes Aí, ó É brincadeira Olha só como é que tá a tela da TV Parece que tá sem contraste, né? Foi só fechar ela Foi sem contraste Já tinha testado ela durante bastante tempo Já, umas duas horas Fechei e ficou assim, ó Até parece que tá um pouquinho estável Vertical Esse aqui eu tô mexendo no contraste Ruim a imagem Brilho Quero dar uma olhada no 220 Urmão, o defeito que vocês viram no take anterior Vai ser segredo, tá bom? Porque senão vocês vão querer vir aqui me bater Aqui na oficina, tá? E eu não tô afim Não, mentira Sabe que aqui não tem segredo É... Vocês não vão querer me bater, né? Se eu falar que é a chave de serviço Que tava com mau contato, né? Infelizmente eu tinha feito uma revisão Mas muito... É... Anterior, né? E... Foi uma revisão Só mais uma revisãozinha mais básica, né? Na chave de contato E aí... Ela veio a dar defeito de novo, tá, turma? Então... Feita limpezinha Ficou 100% a TV novamente, tá? E só pra mostrar aqui A... Como que ela ficou, ó Previsão muito bonita, né? Completinho Com tampo atrás As antenas A mamãe ainda tá surgindo Aqui eu fiz uma regulagenzinha antes Aí ó Mas ela tá muito boa O friso, claro Não tá mais perfeito, né? Vamos ligar ela aqui Porque o... O tubo ele demora um pouco pra acender Mas o tubo tá muito bom, tá? Cores Foco O foco que eu tava um pouco desconfiado era... De triplicador Alguma coisa assim Não, era só a limpeza do potenciômetro Já resolveu, tá? Aí ó Daqui a pouco ela aparece Tá parecendo aí, ó Demora um pouquinho Mas aparece E as cores são muito boas Ó o branco O branco tá muito bom Muito boas cores Aqui o ajuste de brilho O botão tá um pouco ruidoso, né? Mas é... Como a proposta era mais deixá-la em funcionamento Contraste também, ó O certo seria trocar ou abrir e limpar, né? Mas como a proposta era mais deixá-la funcionando Foi só feita só uma limpeza Mais basicona Que nem sempre fica muito bom, né? Sintonia Cor Ó aqui o branco e preto dela Tá muito bom A convergência Saiu um pouco Não tem como ajustar perfeitamente Essa convergência, né? Mas no colorido Percebe-se pouco O áudio O áudio dessa TV Originalmente já não é muito grande coisa, né? Ela não tem um volume muito alto Então ela distorce mesmo, tá? Muito bacana, né? Vou colocar um padrãozinho de barra Só pra gente ver como é que tá E eu novamente Mexi aqui na Mexi aqui nos botões sem querer, turma Mas tá aí, ó Muito legal Televisão muito legal Muito bacana Televisãozinha muito bacana, né? É um ícone Muito procurado Tem muita gente que procura, né? Televisão Digo aí o que vocês acharam da televisão Do vídeo Eu achei o vídeo legal, tá? Um vídeo bem completo Bem bacana Mas digo aí o que vocês acharam O que vocês acham dessa TV Eu vou comentando aí no Eu vou comentando aí na Conforme for tendo tempo, tá, turma? Esse aqui não é Não é que tá curto, não É o Conversor que tá Desajustado, tá? Tá bom, turma? Então diga aí o que vocês acharam E Até um próximo vídeo Valeu, hein?